Olá, peeps! Tudo bem com vocês? Antes de iniciarmos o conteúdo do vídeo de hoje, eu gostaria de dar alguns recados super importantes. Se você ainda não me conhece, meu nome é Laís Gonçalves, eu sou fundadora da Arroba Menina Viajei, uma plataforma através da qual eu dou dicas sobre o uso da língua inglesa aqui nos Estados Unidos, dicas de cultura, de viagem e ainda ofereço um curso online gratuito no Telegram. E para você se inscrever e baixar seis meses de aula gratuitas, é só você acessar t.me barra menina viajei. E toda quarta-feira também ofereço prática gratuita de conversação ao vivo no meu Instagram, às 21h, horário de Brasília. E se você é zero ou iniciante no inglês, eu tenho uma boa e uma má notícia para te contar. Mas como hoje é terça-feira, vamos começar pela boa notícia. Eu não sei se você sabe, mas eu criei um programa especial de aulas de inglês para iniciantes por menos de 15 reais a hora. O propósito principal do meu programa é continuar transformando vidas e te ajudar a atingir a proficiência no inglês de uma vez por todas. Por 16 semanas, teremos aulas ao vivo com exercícios práticos para você terminar a sua leitura, conversação, compreensão auditiva e escrita sem sair de casa. Mas agora vem a má notícia. Eu terei apenas uma turma nesse modelo e com essas condições. E para dar conta de todo o suporte pedagógico que você merece, as vagas são limitadas. Então, se você quiser aproveitar para começar a mudar a sua vida hoje mesmo, sem precisar fazer um investimento monetário exorbitante, é só acessar o link que eu deixei na descrição do vídeo. E agora vamos falar sobre o que você veio aqui. No vídeo de hoje, vou me dedicar a responder 8 perguntas de algumas pessoas da nossa Big Fat Family do Menino Eu Viajei sobre expressões do português que eles e elas não sabem falar inglês. E as expressões de hoje são... É nóis na fita. Tá ligado? É de cair o cu da bunda. Dá espalhito. Deixa de ser feio. Sobrou pra mim um bagaço da laranja. Meu inglês tá enferrujado. Nunca nem vi. Então, se te interessa aprender qualquer uma dessas expressões, cola aí no vídeo. E se você ainda não faz parte da nossa Big Fat Family, já se inscreva no canal, aperta o sininho e me segue lá no Instagram, arroba meninaviajei. Alright, here we go. Antes de mais nada, essas perguntas foram postadas na caixinha de perguntas que eu deixo frequentemente nos stories. Então, quando eu posto, se quer ver a sua pergunta respondida, não deixe de participar. A primeira expressão do vídeo de hoje foi uma solicitação da Dali, a minha amiga do arroba Dali James Leone. Laís, como é que eu digo? É nóis na fita. Já falei disso em outros vídeos e repito, quando se trata de procurar uma expressão ou termo equivalente de uma língua em outra, você precisa parar de pensar o que é que essa expressão que eu estou tentando traduzir quer dizer. No caso de é nóis na fita, quando falamos isso, estamos querendo dizer que nos vemos bem, tipo, arrasamos, já conseguimos o que queríamos, abalamos geral. Que em inglês eu poderia traduzir como A expressão número 2 foi uma solicitação do Valdecir, do arroba Valdecir Oliveira Ramos, que perguntou, Laís, como é que eu digo? Tá ligado? Tá ligado é uma expressão usada para confirmar retoricamente se a pessoa está acompanhando o que você tem a dizer. Por exemplo, Eu fui lá e a festa estava bombando, tá ligado? Que em inglês poderia ser Agora, se o tá ligado que você está falando for no começo de uma frase, como por exemplo, Tá ligado o bagulho de colocar na tomada? Em inglês ficaria Por exemplo, A expressão número 3 também foi uma solicitação da Dali, do arroba Dali James Leon, que me perguntou Como se diz É de cair o cu da bunda? Essa expressão é usada para a gente para dizer que Nossa, pelo amor de Deus! Você só pode estar de brincadeira! Inacreditável! Então, em inglês pode dizer Oh, for the love of God! For crying out loud! You gotta be kidding me! Unbelievable! Nossa expressão número 4 foi uma solicitação do Gabriel, do arroba Gabriel Esenio, que me perguntou Laís, como é que eu digo Dois palitos? No meu entendimento, algo que é feito em dois palitos é feito muito rápido. Por exemplo, Não se preocupa que eu te ajudo e faremos o seu projeto de ciência em dois palitos. Em inglês, eu diria Real quick or super quick Don't worry, because I'll help you and we'll do your science project super quick. A solicitação número 5 foi da Gabi, do arroba Ishigabi SD. Laís, como é que eu digo Deixa de ser feio? Que é uma expressão que de acordo com a Gabi significa Paro de falar besteira E em inglês seria Come on, don't say things like that. Sei que não é tão emocionante, mas lembre-se que a ideia tá traduzida. A pergunta número 6 também é da Gabi, do arroba Ishigabi SD, que quer saber como que se diz Sobrou pra mim o bagaço da laranja. O bagaço de qualquer fruta, aquela parte normalmente branca entre a polpa e a casca, em inglês se chama Pith. Nessa expressão entendo que a pessoa ficou só com o que não tinha de valor em uma situação, porque a polpa e tudo que tinha de bom foi consumido ou não está mais disponível. Eu pesquisei muito pra ver se encontrava algum idioma que incorporasse todo esse sentido, mas não encontrei. Então, se você souber de algum, deixa aí nos comentários. Entretanto, a ideia pode ser expressada em inglês como I was left with nothing. Tipo, não sobrou nada pra mim. Por exemplo, todo mundo aproveitou e pra mim sobrou o bagaço da laranja. Everyone had a good time and I was left with nothing. A solicitação número 7 é da Gi do arroba Gisele Opina que quer saber como dizer meu inglês está enferrujado. Nesse caso, a tradução é direta mesmo, com todos os elementos tendo correspondentes linguísticos perfeitos. Meu inglês está enferrujado fica My English is rusty. My English is rusty. Rusty é literalmente o termo enferrujado para metais e em inglês como no português também é usado no sentido figurado. E finalmente, por último, mas não menos importante, a pergunta da arroba what I witnessed que me disse Laís, como que eu digo nunca nem vi? Quando você nunca nem viu algo é porque aquilo é novidade para você. Então você pode dizer Oh, that's a first. That's it for today, peeps. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Você tem alguma outra expressão que equivale às expressões apresentadas? Me conta aí nos comentários e corre lá nos stories do Instagram agora que eu deixei em uma caixinha de perguntas caso você queira ver a sua pergunta respondida num próximo vídeo. Um beijo no coração, hein? Tchau!